Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um vídeo bolado pra vocês E o vídeo de hoje é Lego Ciclops no mundo dos dinossauros galera Stop motion, o negócio deve ser, mano, deve ser bolado Então já fala o seguinte família, olha aqui, ó, 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 look in my order Ó, 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 bora deixar aquele gostei, bora 15 mil likes nesse vídeo Se vocês querem mais vídeos aqui de stop motion no canal galera Então vamos lá, um, dois, três e... Calma aí, calma aí, eu vou tá dando coraçãozinho em alguns comentários de quem comentar aqui nesse vídeo galera Então vamos encher de comentários esse vídeo que eu vou tá dando coraçãozinho Então vai Beleza Eles tão debatendo as coisas que está acontecendo Olha lá, o helicóptero, galera, é muito bom como que é feito isso Bom, bom, vai, todo mundo pega as coisas e vamos pra lá, e vamos pra cá E Sony Planes Ó, mano, é muito bem feito Eita Nossa Cris não sabe Quebra as coisas, sabe Perro Não toque, não toque Ó, vai tirando o ciclopezinho Dá pra fazer um ar gemado que eles ouvem Dá pra fazer um ar gemado que eles ouvem Eita 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 Chegou o T-Rex Não se mova Nossa Correu Nossa Pegou o cara Comeu Mano, tá muito tenso, galera Mano, tá muito tenso, galera Mano, tá muito tenso, galera Mano, vai dar ruim Mano, vai dar ruim Só Eita 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 Deu ruim Acabou a munição Ai, nunca vim ver! Psyclops, peraí, 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 é apenas nós. Estamos indo para o campo, então vamos arrumar isso. Vamos lá. Psyclops, você está bem? Ok, então vamos lá. Bom dia primeiro, algumas pessoas morreram, mas isso está na descrição do trabalho. Vamos dormir aqui ou não. Aquele dinossauro preto vai atacar o T-Rex. Psyclops, você ouviu isso? Senhor, senhor, o que? Nós ouvimos um dinossauro lá. Isso é uma ilha de dinossauro. Há dinossauro em todos os lugares. O que foi isso? O que foi isso? Pegou! Espera, o que? Usa leitura. Mano, é muito bem feito isso, galera. Nossa, continua, galera. Meu Deus, quero muito saber como que vai ser a parte 2, galera. Então, se você quer a parte 2 aqui no canal. Bora! 15 mil likes. Quando esse vídeo bater 15 mil likes nós vamos vir com a parte 2, está certo? Beijo, fiquem com Deus. Um forte abraço para quem quer. Tchau!